E aí galera, beleza? Bom, aqui é o Elias XD do canal Elias RPG e bem-vindos a parte 8 de Ship Raider e resolvi gravar em seguida da 7 pra acabar logo aquelas merdas das fases de gelo. Apesar dela ser chata, eu acho que eu ainda lembro a manha dela, então não vai ser tão difícil assim. Fase é rápido aqui. Praticamente estamos na metade do jogo, são 17 ovelhas e eu já peguei 7, né? Faltando 10 só. Pô, essa musiquinha eu gosto. É, é tenso. Vocês já viram ali que as ovelhas estão dentro de uma proteção de gelo, velho. Então, estão bem protegidas. Só que não, vão roubar. Primeiramente, essa fase é cheia dessas coisas chatas de entrar no rodamuinho pra cair no outro. Bônus daqui que eu lembro é muito chato de chegar nele, sabe? Esperar aqui. Seguinte, vamos ver o mapa primeiro. Guarda-chuva, que tá logo aqui na frente. Alfafa, a boa e velha alfafa. O secador de cabelo lá na frente. Então, vamos primeiro pegar o guarda-chuva. Vocês já vão entender por quê. Tapar um. Aí, guarda-chuva. A alfafa já tá logo aqui. Nossa, essa parte final é um inferno, cara. Vocês vão entender por quê. Aqui é a parte final da fase. Vocês vão entender por que a hora que eu chegar aqui com a ovelha. Esse caboclinho vai ajudar bastante a gente. Nossa, essa música é foda. Uma das melhores tracks do jogo é essa. Agora, a gente vai abrir o guarda-chuva. E vai usar ele. Por quê? Quando a gente usa ele aqui, ó. Tá vendo que a gente pulando há mais tempo. Sendo assim, a gente chega do outro lado. Porque pra chegar na área do cachorro, do Sam, é só assim. Se você quiser, você pode até uma parada aqui. Pra dar uma observada na fase, ó. Vamos lá. Quase eu não chego, hein. Tem que ficar apertando o quadrado pra ele abrir e fechar o guarda-chuva. Aí fica dando essas planadas básicas. Moto Lazarenda. Aí, chegamos, ó. GG. Beleza. Agora é roubar a bagaça. Você vê que ela já tá ali dentro. Então, como que a gente vai entrar lá? Olha lá. Você vê que tem uns lugares, ó. Que suga a gente. E joga a gente em outro lugar. Vamos correr pra gente não morrer. Não deu tempo. Não deu tempo. Bom. Opa. Vamos vir aqui de novo. Opa. Quase, hein, filho. Eu cheguei aqui, pelo menos. Tem um deles que suga. E joga a gente pra dentro da parede de gelo. É esse que vai ser o importante. Porque é com ele que a gente vai conseguir roubar a ovelha lá dentro. Acho que teve muito lá dentro, né. Uou. Me savei umas 500 vezes aqui, né. Porque, tipo, lá pra fora ele já não vem atrás. Aí é engraçado. Tipo, se você fizer isso aqui, ó. Olha lá. Ele já desiste. Aí você chega do outro lado. Vou pegar o secador de cabelo aqui. Bugs do jogo. Aproveite deles. Cadê o secador? Ah, eu tô no lugar dele. Só. Olha ele ali. Parar de ser asmo. Vou lá pegar ele. Parar de ser asmo. Parar de ser asmo. Parar de ser asmo. Parar de ser asmo. Ah lá. Ele foi parar em outro lugar. Vamos atrás. Creio que é daqui que a gente pega o bônus, hein. Sério que eu vou ter que pular por cima dessa merda? É Quase, hein, me fudiu Então, vamos ter que ser meio genial aqui nas coisas, ó Calma aí, vou tentar empurrar a Petra e ver o que acontece Bom, ela não vai pra lá Mas ela vem pra cá Tapei Agora vai abrir um outro rodamuinho Voltamos Mas eu tenho quase certeza que o bônus... Ah não, o bônus ali, ó Ta vendo o bônus a mucosado ali? Ta ligado? Então é ali mesmo Caralho, eu tinha até esquecido o bônus dessa fase pra você ver Se eu não prestasse atenção, eu juro que eu não veria Primeiro eu vou roubar a ovelha, gente Depois eu me preocupo com isso daqui Bônus é o de menos agora Tem dois que suga desse lado, eu acho que é esse aqui Esse mesmo, joga aqui dentro Vou pegar qualquer uma O importante agora é a gente pegar o certo Que é o que vai jogar a gente lá fora, que eu creio Que é esse daqui que vai jogar o pertão do fim Vamos ficar aqui pra ver É esse mesmo Olha lá, ele vai jogar fora do alcance dele Firmeza Agora sim, com a ovelha em mãos, né Já peguei Agora eu vou pegar o bônus Pegar aqui o guarda-chuva Vai ser necessário ele Vambora Cheguei É bem simples, né Nada de Difícil Guarda-chuva Dá uma olhada no mapa Não tem visão Que merda Pera aí Tá Não Vou ter que fazer todo o caminho de volta Que bosta Pra pegar a ovelha Vou ter que fazer todo o caminho Que agora ele vai me pegar Ele vai me colocar aqui Eu vou ficar esperneando Até eu quebrar o gelo Olha lá Ou dá pra passar Pra voltar por aqui Dá a bosta que dá, né Capaz mesmo que daria Que ele facilitaria desse jeito Merlin, hein Vou ter que fazer todo o caminho de novo Vamos lá Devia ter jogado a ovelha pra cá já, mano Que aí já facilitaria a minha vida Vamos lá De novo Rapidinho Nós chega lá de novo Pelo menos o bônus Já peguei Tá garantido Vamos, Ralf Chegamos Fecha Fecha a merda Opa Ô louco Foi tão rápido assim Até me surpreendi Eu acho que Por ele ter me pegado A ovelha vai estar lá dentro de novo Vamos conferir Eu acho Caralho Muito rápido Demais Aí Agora se for É que agora eu venho pulando pelo lado de fora E garanto Aí Tá aqui sim Ainda bem, né Vamos lá Belezinha Agora Naipula E cai com ela aqui Vamos os dois Virar gelo Só conferir Se eu tava com todos os itens Beleza Ele pegou ela Colocou ali Agora ele vai me pegar É o patolino Gente Apesar de não parecer É ele Esperneia Ó lá Presta atenção Que eu vou até me aproximar Lá É ele Enfim Agora a gente pega O secador de cabelo Moreno De frio Nessa desgraça Vambora Agora é a parte Filha da puta Que eu falei Porque ó Presta atenção Nós vamos ter que levar A ovelha pro outro lado Isso significa Que a gente vai ter que ir tapando No momento certo Os buracos Pra ela passar Mas pra ela andar A gente vai precisar Do alface Certo Então Vai ser um caralho De chato De fazer essa merda Vocês vão ver por que O que importa É ela chegar até aqui Pelo menos Depois daqui Foda-se Ó lá Já tá fora do alcance E a última alface É essa daqui Agora a gente vai ter que fazer Cronometrado No relógio Torcer pra dar certo Que ela come muito rápido A alface E a gente também Tem que ser rápido Pra ela não morrer Ah já mosquei Assim ó Ó lá Viram? Tem que ser rápido Ah vai 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 Viadinho Aí deu Foi Pronto Agora é só a gente ir lá E pegar E passar a fase Uau Deu certo Não foi tão difícil Foi menos tempo Que o anterior Isso que eu tive que refazer O caminho Porque eu fui burro Eu caí na água Então Está mais tranquilo Mais uma fase passada Galera foi mais curto Que a sete né Pra minha surpresa Então obrigadão Por vocês terem visto Dá o feedback de vocês Dá um gostei Se você gostou Se você não gostou Dá não gostei Mas fala o porquê Com todo respeito Pra me ajudar A melhorar nos próximos vídeos E ter vontade De soluçar Caralho E uma coisa legal Está vendo a 8 A 8 aqui Se você pular por trás Ela é a B2 Então se você entrar por trás Dessa fase É outra Sim É a outra fase secreta Que tem nesse jogo É bem interessante isso Então É Já mandei dar o feedback Dá um gostei Se você gostou Se você não gostou Dá não gostei Falo o porquê Com todo respeito Pra me ajudar A melhorar nos próximos vídeos E aguarde a 9 Não sei Do jeito que eu tomei Viciada Que aparelho gravar hoje Então Falou gente Com forever Até o próximo E foi